Oi, mais um, ó, como é que é? É bom, é bom, é bom Lançamento, é panorama Simbora TV Batista Oh, vem, xeripim Oh, vem, xeripim Oh, vem, xeripim Tá botando pra descer Até parece um garotinho Oh, vem, xeripim Tiquitiquitim Oh, vem, xeripim Oh, vem, xeripim Mostra isso pra danado Vem, xeripim Quando ele chega todo mundo fica fim Olha a minha delirando remeleste Oh, vem Ele dança, ele pula, ele beija Ele é a bola da vez Tá ganhando no vinho Oh, vem, xeripim Oh, vem, xeripim Oh, vem, xeripim Mostra isso é penenado Vem, xeripim Oh, vem, xeripim Tiquitiquitim Oh, vem, xeripim Oh, vem, xeripim Mostra isso é penenado Vem, xeripim Chama, Tataíra É isso aí, forró Panorama Bora, Léo, bora, põe-lhe Ô, vem, gilindim Ô, vem, gilindim Ô, vem, gilindim Ô, vem, gilindim Ô, vem, gilindim